Bom dia, eu sou o Arizartes, hoje eu vou passar o brilho aqui na porta aqui, deixar bem brilhadinho, bonito, para terminar de pintar. Isso aí, começar o dia já pintando, lá embaixo eu vou pintar de azul, só o quintal hoje. É isso aí, vamos começar, tomar um cafezinho gostoso agora e amanhã, um brilho aí, até mais.